Vamos lá pra fora agora rapidinho conversar com a Daya Oliveira porque mais um caso estarrecedor, minha gente. Ontem à tarde, donos de um estabelecimento comercial foram assaltados aqui em Três Lagoas e o bandido estava armado com duas facas fazendo ameaças aos proprietários. Daya Oliveira, onde que aconteceu e como que aconteceu esse caso aí? Oi, Rudi. Olha, esse caso aconteceu ontem à tarde lá no bairro Jardim das Oliveiras. Foi um estabelecimento comercial. O assaltante, assim que teve acesso à parte interna do estabelecimento, obrigou os proprietários que estavam presentes no local a deitarem no chão para que ele pudesse fazer o roubo. Ele ameaçou os proprietários com duas facas, duas armas brancas. Essas facas, Rudi, elas são conhecidas e foram descritas no boletim de ocorrência como aquelas facas muito utilizadas por açougueiro, aquelas facas grandes com cabo branco. Ele utilizou essas duas facas. Assim que os proprietários obedeceram a ordem, né, diante da ameaça, deitaram no chão, ele se dirigiu ao caixa e conseguiu subtrair 400 reais. Colocou dentro de uma mochila, saiu andando tranquilo. Os vizinhos conseguiram presenciar esse momento. Ele foi em direção a uma escola onde já estava um Corsa aguardando ele, com um motorista dentro, uma mulher e uma criança. Ele entrou no carro e o motorista saiu em altíssima velocidade do local onde ele estava, em direção ao cemitério, né? Somente para que a população saiba se localizar onde mais ou menos aconteceu. A polícia não conseguiu identificar até o momento o autor. Não há câmeras de monitoramento no estabelecimento, mas os proprietários conseguiram descrever que ele estava utilizando um moletom, um óculos espelhado, um boné para que pudesse esconder um pouco o rosto. Não foi identificado também a mulher, o condutor do veículo e a criança. Mas a polícia segue nas investigações, de acordo também com algumas descrições que os próprios vizinhos que presenciaram o momento do assalto forneceram à polícia militar. Eu volto com você, Rúdia.